Bom, então é isso aí galera, estamos aqui de volta com o The Hunter Call of the Wild. Bom galera, a empresa hoje, né, desenvolvedora do The Hunter, trouxe uma notícia legal aqui, interessante, pra ir pros caçadores que querem um tipo de caça mais diferente, né, vamos lá. E bota diferente nisso, hein, pacote Ambusher, no caso, é isso aqui eu acho que é emboscada, né. Eu acho que em inglês é emboscada, né, Ambusher, Busher. E novos cosméticos em breve. Bom, vamos lá. Olá, hoje cedo um dos guardiões da reserva ligou para o telefone fixo do nosso escritório para nos informar de uma nova remessa de DLC Prêmio de Armas e Equipamento está programada para chegar em breve. Chegando em outubro, o pacote Emboscador e os novos cosméticos traz uma maneira totalmente nova de caçar. Apresentam mais opções para ficar bem enquanto você faz isso. Bom, aqui me parece que é isso daqui que é emboscada. É, vamos ler a descrição do que eles estão falando aqui, né. Mude a sua estratégia de caça. O Ambusion Pack inclui o primeiro chamador eletrônico de jogo. Ó, interessante. Será que vai ter todos? Vamos ver aqui. Bem como um versátil rifle deu uma alavanca e um arco recuo preciso. É um kit inteiro, né. O conjunto perfeito de ferramentas para emboscar presas com habilidade na natureza. Aqui o que está incluído. Kiss Red Pro Electronic Color ganha em vantagem chamando animais remotamente para um local. Caramba, que doideiro isso aqui, mano. Esse dispositivo inteligente vem preparado com sons para todas as espécies de animais que podem ser chamadas e pode ser monitorado a longas distâncias através do controle remoto que acompanha. Que loucura, mano. Vai ser muito doido isso aqui, hein. Vai poder colocar isso aqui no meio do mato. Programar para poder chamar um animal específico e ficar de longe. Só quietinho lá, agachadinho. Só esperando, mano. Nossa, isso aqui vai mudar bem a caça, hein. Nossa, vai ser muito doido isso daqui, cara. E legal, tá. Quem vê os vídeos do Way of the Hunter, até uma vez eu fiquei e falei assim. Pô, você podia colocar uma espécie de armadilhas, alguma coisa assim que você pudesse atrair, né. Os animais, servar eles da forma que ele pudesse ser atraído, alguma coisa assim. E me parece que essa empresa do The Hunter pensou em algo não similar ao que eu falei, né. Mas em algo meio que parecido, né. Foi além ainda. Achei mais legal ainda. Vamos dar uma olhada aqui. Moradimodelo 1894. Provavelmente isso aqui é a arma, né. Experimente uma versão moderna do conceito de compartilhamento de munição com uma arma revolver. Este rifle de alavanca combina o design clássico com a versatilidade da ótica montada em trilho. Como o novo True Vision, True T1 Cyg e o poder dos cartuchos .44 Magno. Ó, .44 Magno. Stainberg, Take Down Recurve Ball. Isso aqui é o arco que vai vir também. Caça silenciosamente em sua presa com Stainberg, Take Down Recurve Ball. Um pouco mais leve em comparação com a concorrência. Este arco de curto alcance oferece excelentes manuseios e precisão para a caça ética. Nice! Bom, ó, temos aqui cosméticos também, ó. Reserve, cosméticos, bundly 1. Bundly 1. A primeira versão. É, vamos ler o que tem mais aqui. Mais escolhas, mais razões para aproveitar o seu equipamento com mais frequência. Os caçadores também podem esperar novos cosméticos para personalizar suas armas, tendas e persianas. Disponível como pacote de cosméticos separado ou em pacote por um preço com desconto. O pacote de cosméticos Medveg Tiger, o pacote de cosméticos Vuhang Savannah e o pacote de cosméticos Parque Fernando oferecem diversas maneiras adicionais de personalizar seu equipamento e se misturar à sua reserva favorita. Haverá mais informações sobre isso no lançamento. Celebre com o resto da comunidade, ok. Nice! Bom, esse aqui é interessante, essa questão de cosméticos também. Eu não sei se o... No jogo, o meu personagem, eu coloquei uma guilha nele, né? Inteiro lá, que ele fica meio... É... Meio camuflado. Eu não sei se isso faz alguma diferença no jogo, porque eu tô começando a jogar o jogo agora. Eu não sei se essas roupas têm alguma influência. Eu acho que seria legal que estivesse, né? Quanto mais camuflado você tiver, seria mais difícil do bicho lhe ver, né? Mas eu não sei se isso tem influência. Se você sabe aí, coloca nos comentários aí. Porque eu tô lá com uma guilhazinha lá, toda camuflada lá. Achei muito da hora aquilo lá e ando vivo andando com aquilo, né? Pra cima e pra baixo. Bom, galera, tá aqui. Mas aqui a cereja do bolo é isso daqui, ó. Essa paradinha aqui, que é o Ambushar, né? No caso, o Emboscada. Que vai cantar, vai assobiar aí os cantos dos pássaros. Vai fazer os sons aí dos cervos e por aí vai. E vão atrair eles aqui. Nossa, mano. Esse aqui vai ser meio apelão, hein? Caramba, esse aqui vai ser apelão, cara. Vai ser muito apelão, mas muito interessante, cara. Esse aqui vai ser um item que ninguém vai poder deixar de adquirir na sua biblioteca de DLC. Bom, então é isso aí, galera. A gente já ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Tamo junto. Fui! Fui!